Como é essa experiência? E para falar de um assunto que está no nosso dia a dia também aqui do Rio de Janeiro, né? Sim, é aquela velha coisa, a gente fala uma série de época, mas que está tocando em assuntos que são contemporâneos, porque uma coisa está ligada à outra, e é porque naquela época a gente teve situações como essa, que não foram resolvidas, que se desenvolveram na situação contemporânea e real que a gente tem hoje. Mas, fora essa questão da máfia, esse lugar da ação, eu acho que é uma série que traz muito, como você falou, esse imaginário dos anos 70, para além desse lugar, é um lugar também solar da criação, das cores, do amor livre, tem uma pitada de homomédia também, então eu acho que é uma mistura, o segredo dessa série é um artigo de tudo, traz ação, traz a questão da máfia, traz questões que são sérias que serem abordadas, mas traz a noite carioca, traz o campo, traz o encanto, a arte, o espírito livre e as cores dos anos 70. Você falou aí de um ano 70 mais colorido e tudo, é um momento muito de revolução de costumas naquela era, naquela década, apesar de um momento também delicado para a nossa história. E eu sinto que, às vezes, daquela revolução de costumas na década de 80, transgrediu um pouco com as décadas seguintes. E hoje a gente volta a reafirmar, por exemplo, os nossos amores. E você é uma pessoa importante nesse sentido também. Acredito que foi em 2020 ali, quando você resolveu contar para o mundo. Hoje, três anos depois, o que balanço você faz disso? É importante para a gente se sentir mais livre, mais leve e também poder seguir nossa vida como a gente parece, né? Sim, com certeza. E eu acho que no balanço da história, da história do mundo, sempre existem esses avanços, esses recursos. A gente avança. Então, nos anos 60, o Flower Power, que culminou nos anos 70 com essa liberdade toda que a gente está trazendo. E aí, inevitavelmente, um recumo, uma onda conservadora se levanta e acaba a gente tendo alguns retrocessos. E eu acho que a gente vive um levante histórico desde o começo dos anos 2000, a primeira década dos anos 2000. Um levante feminista, um levante da bandeira LGBTQIA+. As pessoas trans trazendo cada vez mais esse debate também para o centro. Então, é a gente ter conhecimento sobre os outros levantes que já aconteceram para compreender o momento histórico que a gente se encontra e entender que sim. A gente está, nesse momento, passando por esse aprofundamento das revoluções, né? Por esse aprofundamento e para que isso possa criar condições reais, institucionais, políticas, históricas. Para que cada vez mais a gente possa se afirmar e se reafirmar o nosso sexo, o nosso gênero, a nossa... né? Diferentes tipos de afirmação do ser político, né? Então, é muito importante. Aquela viradinha de chave ali em 2020 foi um momento importante para você? Sim, sim, com certeza. Na verdade, nem foi um momento... não teve muito para mim esse lugar de sair do armário, porque eu sempre... eu fui uma pessoa que... é... sempre vivi experiências que estavam fora da norma heteronormativa, né? Mas eu também, eu acho que é importante reconhecer que existe uma influência da heteronormatividade compulsória que não me fazia perceber que isso tinha raízes mais profundas dentro de mim, como é que eu andava fugindo, né? Ah, isso aqui é uma exceção. Não, era alguma coisa que não estava dentro de mim. Eu acho que a partir de 2020 eu começo também a entender que eu preciso olhar para esses lugares que eu estava achando que eram exceções dentro da minha vida amorosa, afetiva e relacional. Então, me abrir e me afirmar como uma mulher lésbica, para além também das relações sexuais e afetivas, eu acho que é uma posição política, fez com que eu reconfigurasse todo o meu entendimento sobre mim, sobre o coletivo, né? E também sobre o meu fazer artístico. Eu acho que está tudo interligado. Não existe, ah, essa é a minha vida afetiva, essa é a minha vida profissional, mas está tudo junto, né? Uma vez que você se assume, se reconhece como uma mulher, porque é isso, a gente se reconhece e a gente vai se tornando mulher, como já vem dizer assim, mas que você entende que você é um corpo mulher, um corpo mulher cis, um corpo mulher cis lésbico, tudo isso vai atravessando as suas formas de ver o mundo e de criar dentro dele. Tá certo.